E tamo de volta com mais uma gameplay do canal E dessa vez, nós vamos retornar ao ano de 1811 Lembram que nós jogamos bastante Napoleon no canal Existem algumas campanhas, como a campanha peninsular Que nós fizemos com os britânicos, com os franceses Acho que nós só fizemos com os britânicos, se eu não me engano, né? Mas tem os espanhóis e os franceses também, cara Eu fiquei com uma vontade de jogar Napoleon E me deu vontade de trazer pelo menos a campanha da Espanha A campanha peninsular, né? Mas se vocês quiserem, eu posso trazer as campanhas de coalizão, né? Áustria, Racha, Praxa Depende de vocês aí A questão é a seguinte Eu fiquei com uma vontade de jogar a campanha peninsular Então simbora, Espanha Eu não vou abandonar a campanha do Total War, Faraó, do Amenmas Eu disse pra vocês que a gente ia até o final Então provavelmente eu vou ficar indo e voltando de um pro outro É que eu dei uma enjoada daquele jogo Egito, é muito quente Tava fazendo 33 graus no Rio de Janeiro E eu tava jogando um jogo do Egito Na minha tela tava tudo amarelo E quando eu saia de casa tá tudo amarelo Porque só tem sol Nessa merda de Rio de Janeiro E vamos lá A campanha da Espanha consiste em garantir que a França não tenha mais de 5 regiões Enquanto a gente segura a região de Midi-Pirénet Até o ano de 1815 Vamos ler a descrição da nação Espanha Uma já foi a conquistadora de nações Agora é um país instável e fraturado Não tem um governo central válido E o seu rei É odiado por ter negociado com invasores Alguma coisa do tipo E os seus inimigos mais velhos São agora seus aliados No caso Grã-Bretanha Dado a recente aliança da Espanha com A França de Bonaparte Quer dizer Até recentemente a Espanha era aliada Com a França de Bonaparte E sonhava em compartilhar os espólios Do novo glorioso império de Napoleão No entanto Traindo a confiança da Espanha Tirando o governo francês do poder E colocando seu próprio irmão Joseph No trono Ao invés de Ao invés do menor dos problemas que o Napoleão esperava Ele se encontrou numa grande revolta Caramba Então basicamente Nós temos que nos livrar dos franceses Que tiraram o nosso rei do poder E colocaram o líder deles Simbora Eu vou estar jogando na dificuldade Very hard Eu não sou o melhor jogador De Napoleon Mas Simbora Olha o cara escondido no mato Então nós temos pequenos exércitozinhos de guerrilha Bicho A França dominou tudo Eu vou precisar de navios Então uma concentração de esforço Deve também ser feita Para manter a presença francesa Nessas regiões Como insignificante Como possível Ok Fazer um navio mercante Por enquanto não Tá no comecinho Bom Olha só Inglaterra é nossa aliada Portugal é nossa aliada também É aliado também Caramba Doido Nós só temos dois territórios Cara Valência E Sevilla Maluco A Espanha Tá foda Vamos ver aqui Já dá pra recrutar navio aqui American Trade Ship Vamos botar pra recrutar um A Quest Manda recrutar Aqui tem um navio bom Deixa eu ver Aqui tem um navio inglês Por aqui A França não passa Que é o Gibraltar É impossível Tem um navio ali pra ajudar Preparados Preparados O general fala espanhol Senhor Senhor Que ordena sua majestade Ah lá ele fala Bom Eu vou começar fazendo uma parada Que ordena sua majestade Que é se livrando das unidades Lixeira aqui galera Ahn Essa infantaria de linha aqui Que é ruim 589 587 Eu vou me livrar desses caras aqui Tchau Eu vou me livrar também desse dragão aqui Ahn Tchau Eu vou pegar esses 3 caras aqui Pronto Vamos vir pra Berola aqui Agora a gente tem um exército decente Vamos ver o padre Diego Martinez Ele serve pra causar revolta né Os padres espanhóis Serviam pra causar revolta nos inimigos Aqui a religião é o que? Aqui acho que não tem muito como ver A religião da cidade ainda Vamos mandar o padre aqui pra cima Pra Madrid Pras regiões lá de cima Eu vou querer tomar essa região aqui primeiro Ahn Deixa eu ver Ahn Eu posso recrutar um dragão bem forte Deixa eu ver o exército Russares Ahn Tem canhão de 12 libras Tem canhão de 9 Eu acho que eu vou recrutar mais um guerrilla Um caçador aqui Deixa eu ver E vou recrutar mais um Russar aqui Pronto Simboeiras Aqui na região de Valência Eu vou fazer a mesma coisa Tem uns caras aqui que eu vou só mandar embora Tchau Ahn Ahn Vai embora Os Esses caras aqui são muito fortes Cara, olha isso Meu amigo Caraca Só cavaleiro forte Velho Deixa eu mandar embora Esses lanceiros Esses lanceiros Tchau São ruins Ahn Essa milícia provinciana Vai embora também Ahn Eu queria recrutar canhão Mas não pode, né Aparentemente eu tô sem grana No próximo turno Eu vou ter muita grana Vamos vir pra cá Com seu permiso Pra região de Não puedo viajar mais Como é que ele é isso aqui? Terute Não Teru eu Cacete Bom, nós temos umas unidades aqui Tem esse cara aqui no mato Escondidinho Eu vou ficar parado aqui Ou eu tento tomar uma cidade aqui Pamplona É fraca, não é? E tem um outro aleatório aqui Eu vou juntar um no outro Vamos vir aqui Vamos juntar um no outro aqui E vamos tentar tomar A cidade de Pamplona Vamos vir aqui Vamos correr pra cá Acho que Pamplona Dá pra Dá pra tomar Pirenes é nossa É... Essa cidade aqui Quer dizer, é nossa não, né? Tá Midi Pirenes é a cidade Que a gente tem que tomar Pirenes talvez seja possível Tomar no próximo turno, né? Tem que tomar ela aqui A gente tá aqui em cima Esses exércitos de guerrilla Vão ser úteis pra gente Tomar uma outra cidadezinha Eles tem casadores Eles tem lanceiros Tem russares de guerrilla Eles são bem fraquitos Eu já tô até falando espanhol Deixa eu ver Vamos só passar o turninho aqui Que saudade que eu tava de Napoleão Vocês vão sentir uma baita de uma diferença Caso vocês não conheçam Napoleão Na questão da batalha naval Que é uma das coisas que eu mais gosto nesse jogo Bom, vamos lá Pesquisas tecnológicas Eu não tenho nenhuma universidade, acredito Pra poder fazer pesquisa Fundo colonial Treinamento de guerrilla Sentimento anti-francês Eu acho que eu vou pegar isso aqui Não, fundo colonial é melhor Mais dinheiro Depois eu vou pegar o sentimento O treinamento de guerrilla Ah, nós temos um Um agente aqui De subterfúgio aqui Pedro Feliciano Olha a cara dele sofrido, mano Que coitado Vamos vir aqui pra Cidade Real de La Mancha Olha só Um cavaleiro inglês aqui Dá pra assassinar ele 57% Eu vou falhar Eu não vou tentar Eu preciso desse agente aqui Pra limpar o caminho Deixa eu ver aqui Government Esse é o nosso líder Fernando I O rei Ó, você tem uma cara meio cevada, né Você deve comer bastante comida 25 anos Eu não tinha essa cara com 25 anos Não é possível Ei, entreguei minha idade Ok Política Deixa eu ver Auto-manage taxes and construction Não Eu vou deixar Não, eu vou tirar isso aqui Ministros Tesouro, justiça Eu posso tirar, né Mas eu não vou tirar ninguém Vou deixar os ministros aqui A popularidade do governo tá caindo É uma monarquia absolutista Tudo bem Quem eu tenho diplomacia aqui Eu me esqueci como é que joga Napoleão Aqui Pronto Eu sou amigo de Portugal E amigo da Grã-Bretanha E eu faço trade com eles E tô em guerra com a França Tudo bem Tudo bem, tudo bem Vamos lá Vamos passar o turno Próximo turno a gente vai invadir a cidade de Córdoba Eu gosto do Napoleon Porque tem poucas facções A gente pode passar o turno Sem precisar Eu cortar no vídeo Isso aqui é bem legal Olha lá É claro que se tiver muitas ações Eita Já tem um exército francês ali É claro que se tiver muita coisa A gente tem que cortar no vídeo, né Maluco Tô cercado por dois exércitos aqui Em Valência Caramba Já veio um navio por baixo aqui Beleza Vamos vir aqui Porradaria vai tancar A chinela vai tancar Vem aqui Nossa Fuzileiros e Chesser Eu não volto a resolver uma batalha dessa daqui Vamos lá, vamos lutar Joaquim Blake-Joey Contra Maurice de Mapu Olha meu francês É maravilhoso Aê, vamos lá Eu vou lutar com os caras aqui O foda é que tem árvore aqui Eu não vou usar as árvores Contra aqueles inimigos ali A gente tem bastante vantagem Vamos vir aqui Eu acho que aqui tá bom Nossos casadores Vem pra cá Eu vou usá-los manualmente Nossos canhonos Não dá pra acertar ninguém Dá pra acertar daqui Ah, aqui tem um morrinho maravilhoso Vamos vir aqui Ah, mas não dá pra colocar o canhão aqui, não Droga Vamos vir aqui Aqui é um lugar bom Senhor, sim, senhor Senhor, sim, senhor Guerrilla Senhor, sim, senhor Beleza Deixa eu vir aqui com os cavalitos Cavalaria vai ficar junto dos canhões Eu vou usar eles nas árvores Ah, o general vai ficar junto da infantaria Vamos lá Ah, Napoleão é diferente, né O jogo é antigo Então a gente não tem muito como controlar Eu tinha me esquecido disso Ah, vamos lá Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui tem um ótimo ângulo de visão Com os canhões Acho que aqui Se eles vierem pra cá A gente vai ter um ótimo ângulo Eu acho Vem pra cá Rápido Com a cavalaria Napoleão é um jogo muito bonito, cara Que jogo bonitinho Olha os caras marchando Olha o tamborzinho, galera Tem direito até a flauta nessa porra aqui Ah, vamos lá Vamos vir pra cá Eu não sei se esses caras vão subir aqui Eu acho que eles não vão subir não Os franceses Eles parecem que não vão subir aqui Ah, os canhões não vão nem chegar a tempo Eu acho É a primeira batalha Vamos vincar pra trás com a cavalaria Acho que o canhão nem vai chegar a tempo de atirar ali Não vamos nem precisar Olha isso 9 libras listos 9 libras listos 9 libras está pronto Canhão listo, senhor Canhão listo, senhor Guardia revolucionária É isso que eu sinto falta em Total War, né Como tem poucas diferenças culturais em Total War Troy, né Você não possui Troy e aquele outro do Egito que a gente jogou, né Você não possui Caramba, até esqueci o nome do jogo Faraó e o Total War Troy não tem diferenças culturais Então você acaba não Não vendo diferentes línguas, né Sendo falado Quando você seleciona um romano No Total War Rome Ele fala Triari, rorari, equite Ele fala latina Aqui os caras estão falando espanhol Canhão listo, senhor Canhão listo, senhor Artilleria, a la ordem Artilleria, a la ordem Eu adoro isso, mano Diferenças culturais são bem legais Eu acho que todo mundo forte aqui no meio Sobrevive a uma rajada Bem mais forte do inimigo Vamos devagar aqui Essa batalha vai acabar rapidinho Infanteria ligera Infanteria ligera Olha esses gráficos Esse jogo é quase 15 anos Eu posso estar errado Mas o Total War Napoleão é bem velho, galera Comentem aí se vocês já jogaram Napoleão Eu acho que Napoleão é um jogo bem Bem underrated, né O pessoal não jogou Napoleão, não Eu acho que daqui de cima Não tem como acertar ali Eu acho que esses fuzileiros Não tomam tiro daqui Ah, toma, toma Não, tá pegando na terra aqui, ó Tá pegando na... Na terra aqui Deixa eu tirar o modo de infantaria Desses caras aqui Esses caras são caçadores Eles não precisam do modo infantaria ligado Vamos botar os canhões nessa direção aqui Tá pegando aqui o tiro? Ah, tá pegando nesse cara aqui, ó Tá pegando aqui Esses caras aqui que estão acertando Eles são bem... Eles são bem bons em dar esses raras O inimigo mesmo, né Vamos rápido aqui Acho que eu vou só usar A nossa cavalaria aqui Com muito cuidado Pra não tomar tiro Pronto Acabou aqui Já era doido Atira todo mundo junto Nosso general tá tomando um tirinho aqui Um tirinho meio errado aqui Isso que é cavalo foda Pronto Ah, os fuzileiros franceses são bem fortes, tá Enemy general has been killed Matamos ele Vamos atirar aqui Agora os canhões Já chegaram aqui Vamos ativar os canhões aqui Talvez a gente não precise Pô, matamos o general inimigo aqui Acabou Os caras tão atirando aqui Acho que eu vou charge Vamos lá Charge de baioneta Acabou aqui Morreu Tomou um charge nas costas Acabou O canhão não precisa mais atirar em ninguém não Ele tá... Eu vou desativar Pronto Eu nem precisei usar o canhão, cara Ganhamos, amor Boa batalha GG É nossa Victory Heróica? Não Foi... Foi uma perfeita batalha Ok Morreu um cadinho de soldado Mas tá tudo bem Ah lá Espada no bucho do cara Eu queria atacar Cordova Num turno só Mas não vou poder Ah... Vou ter que atacar com essas novas unidades aqui Eu tô com mil e pouco de dinheiro Teatro vai ajudar na ordem pública, né? Sevilha tá com problema... Tá com 100% de sentimento anti-francês O pessoal tá puto O fervor patriota tá atorando Deixa eu ver Vai recrutar um navio Aqui também tem inimigo, né? Caramba, tá cheio Olha isso aqui Um exército atrás do outro aqui Tá, vamos fazer o seguinte Deixa eu ver Mais um canhão de 9 libras E eu vou recrutar Guerrila casador Acho que eu vou guardar um dinheiro Recruta só o canhão Vamos lá, meu exército Ah lá Porradaria, maluco Vou lutar pra não perder a unidade, tá? Esses caras são fraquíssimos Manuel Alberto Freire Contra Simon Berthier Cara, será que aqui É um bom ângulo pra usar canhão? Seria um bom ângulo pra usar o canhão aqui, não seria? Eu acho que eu teria que andar Que cavalaria é essa aqui? Ah, esses aqui são os coraceiros Esses aqui tem armadura, ó No peito, essa cavalaria aqui É cavalaria pesada, ela Ok Vamos ficar atrás do canhão aqui Vamos acompanhar o canhão com a cavalaria Vamos lá Vem pra cá vocês aqui Que a gente vai Meter tiro ali O canhão tem que vincar pra cima A cavalaria é pra cá Vamos acelerar Acceleration Eu vou fazer eles saírem de lá Através dos tiros Acho que aqui é um bom ângulo, né? É um ângulo bom pra acertar os caras lá Vamos lá, mis canons Vamos lá 9 libras listo 9 libras listo Todos listos, senhor E pra cá Cavalaria é ligera na ordem Vamos lá Cavalaria é porcha Vocês vão tomar muito tiro, doido 9 libras é um canhão bom Rápido, 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 rápido Nossa senhora Toma Eu acho que eu consigo matar esse cara desse lado aqui Vamos rapidinho Com a cavalaria aqui Enquanto a gente mata esses caras aqui Infanteria de elite Guardia revolucionária Sir, sir Nosso general está em volta Caramba, eles estão acertando nosso general aqui Com o tiro aqui Vamos lá, canhão Vamos flanquear devagar aqui Pra não ficar na frente do canhão Acerta Olha só Eles estão rasgando aqui a infantaria com o tiro, canhão A cavalaria está na dogfight aqui Tá ganhando Ó, o general inimigo morreu Atira aqui Eu quero ver tiros Pronto, acabamos com os caras aqui Acabou Acabou Vamos continuar só pra pegar mais kill Pra gente pegar uma kill bonita Perfeito Os fuzileiros franceses são fortes Eles acabam com a nossa vida Rápido se a gente não matar Mesmo que a batalha seja pequenininha A gente tem que lutar ela Pra gente não perder muito soldado Senão a gente vai perdendo soldados E vai ficando fraquíssimo Vamos matar as unidades daqui agora Eu acho que acabou Não acabou? Eu acho que Não tem mais como o cara voltar forte daqui Morreu aqui Pronto Morreu bastante aqui Já era GG A cavalaria opõe um nível Ótimo Os homens que estão fatigados É um dever de restar um tempo Quick battle Close victory Por que close victory? Foi uma vitória ótima Conseguimos Vamos mandar o padre Pra essa província aqui Eu poderia atacar agora Ó, tem um francês lá, ó Esse exército aqui É bem forte Vamos voltar pra dentro Da cidade de Valência Eu duvido que esse cara Consegue derrotar a gente Ele é bem fraco Esse canhão de nove É o mesmo que a gente tem, não é? É Aquele outro cara Não derruta Não derruta Olha Minha dicção Tá indo pro caralho Vamos fazer aqui Na região de Valência Barracas, não é? Em Sevilha Eu não vou ficar fazendo teatro Acho que eu vou melhorar as estradas daqui Vou melhorar a estrada aqui Cobbler roads, né? Isso vai ajudar a gente até a se curar mais Replanning te aumenta quando faz estrada No Napoleon Napoleon Total Napoleon Não tem mais o que fazer aqui A não ser me juntar com os guerrilheiros aqui Esse cara aqui Vamos lá Caramba, não chega Vamos lá Caramba Caramba, tem um montão de unidade de civil armado, cara Eu tenho chance de ganhar isso aqui Vamos fazer a batalha? Salva antes Espanha Abril Antes da cagada Pronto Eu acho que nossas unidades de caçadores ganham dos caras Vamos lá São só civis O problema são esses caras aqui Esses fuzileiros Eu vou destruir eles com cavalo Bicho Tá de sacanagem comigo, jogo? Ah, jogo Tá chovendo, cara Começou a chover Aí é complicado Vamos vir aqui na floresta Aqui Esse jogo é muito troll, galera Começou a chover Cadê a reenforcement? Cadê os caras vindo? Cadê os caras vindo pro combate ajudar? Cadê? Ah, estão chegando aqui Ah Tudo bem Eu me ferrei por causa da chuva, né Mas eles também Do meu lado tem Cavalo Do lado deles não tem cavalo Eu tenho meus lanceiros aqui Eu posso muito bem destruir eles Eu acho que vai ser mais fácil E se eu manter o meu general E os meus carinhas seixas aqui? Eu acho que eu não preciso me arriscar muito, não Os reforços estão demorando a chegar pra caramba Cadê o outro cavalo aqui? Maldito clima Maldita chuva Damn this weather, sir Vamos vir aqui Eu acho que pegar esses caras não vai ser difícil Eu consigo matar um... Ó Décimo quinto regimento Esses caras são civis, né Ó a pose do cara, velho Tá esperando tua namorada, filha da... Ó a pose do cara, velho Eu tenho que matar esses caras aqui, ó Esses fuzileiros Esses aqui são perigosos Tem que tomar cuidado com essas estacas aqui Que a gente morre se pular em cima dessas porra aqui Tem que tomar muito cuidado Ó a pose do maluco, velho Você viu o armado? Esse aqui é o general Ele tem que correr Rápido Tá faltando alguém aqui? Ou eu já... Já peguei todo mundo já? Eu vou esperar chegar os reforços aqui Pra eu não ter problema Ah... Vamos colocar umas estacas aqui na frente Vamos vir aqui Estado maior Estado maior A la ordem Dá pra charjar esses malucos aqui? Eles vão tudo fugir Será? Será que seria inteligente charjar? Vamos vir aqui Vamos charjar aqui Que a gente consegue matar esses caras aqui Antes deles se formarem aqui Vamos lá Uma cavalaria vai pra um lado Uma vai pro outro Pronto Ah lá pegando Beleza 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 Os caras não aguentam o charge de cavalaria não Caramba O cara tá voando Matou Eles ativando Eles ativaram o modo square Vamos lá Foge Foge Eles ativaram o modo quadrado aqui Não dá pra matar esses caras aqui na formação de quadrado não Sai, 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 sai Sai minhas cavalinhas Minhas cavalinhas Minhas cavalarias Aqui dá pra matar todo mundo Vamos vir por aqui Vem aqui com os cazadores Ahn Vai pra cá Vem pra cá Rusares Rusares aguardando La glória Vamos vir pra cá agora Com os caras A gente deu a primeira charge aqui Não botou ninguém pra correr Mas quase botou Pronto Charge aqui com os russares Sim senhor Nossa Matou Pronto Charge aqui Mata os caras aqui Bota pelo menos um pra correr aqui Os caras tão atirando aqui Vamos vir pra frente com os caçadores aqui Esse um sai aqui Vamos botar esses civis pra correr aqui Bota pra correr Bota pra correr Esses malucos aqui Eu vou ter que tomar cuidado Na hora de matar eles Vem pra cá Pra não se ferrar Ó Tem dois generais juntos agora aqui Beleza Continua atrás Aqui os caras tão perdendo Esses fuzileiros aqui Esses fuzileiros aqui De milícia Não tão dando conta De matar os caçadores aqui O range dos caçadores é bom E isso E tá chovendo Vamos vir pra cá Vamos usar esses cavalos aqui Pra chargear aqui Vamos ficar devagar aqui Será que eu consigo Tretar com esses malucos Aqui na direção da casa Vamos vir aqui Mata aqui Pronto Botamos pra correr aqui Botamos pra correr aqui Na cidade É uma boa ficar né Vamos ficar aqui Esse cara aqui Tá fugindo Nossa Nossa cavalaria Só sobrou sete aqui A gente tomou Tanto tiro Vamos sair daqui Com esses caras Ô filha da puta Por que vocês Não tão vindo pra cá Por que vocês Estão atirando Pronto Agora tá todo mundo Vindo pra cá A gente deu tiro Deu fogo amigo Nos amiguinhos aqui Vamos lá Acho que dá pra usar Esses caras aqui Como Eu mandei esses caras Pra cá Por algum motivo Eu mandei esses malucos Errados aqui Dá pra colocar Estaca Dá pra usar o modo Lose formation Que é solto Pronto Vamos usar o modo Solto aqui Desse jeito A gente fica imune Imune não né A gente não toma Dano dos caras né Vamos lá Vamos colocar Estaca Aqui na frente Não sei se faz Diferença Colocar Estaca Contra Estaca É só Contra Pocotó Não é Olha lá Os caras Cavando Botaram Estaca Pronto Atira lá É mais difícil Acertar os caras Assim Eu gosto Assim Vamos lá Russares Eles estão vindo Pra cima Agora sim Nossa A chuva É uma merda A chuva Molha a pólvora Ferrou a estratégia Toda Vamos vir pra cima Desses caras Aqui com os Russares Vamos ter que fazer O uso dos Russares Até o fim Da batalha Eu acho que os Russares vão morrer Porque tem poucos Russares Ih, já era Maluco Ele botou nossos Russares Pra correr Não tem problema Desde que ele não Morra Não tem problema A correr Vamos vir pra cá Devagar Eu acho que eu vou matar Esse general Aqui, cara Olha isso O general Tá muito burro Ali, cara Paradinho Ali pra eu matar Beleza Mata Aqui Esse general Tá morto Vamos ver Vamos ver Aqui já era Cercamos Todo mundo Aqui Voltamos Pra correr Aqui Fica aqui Agora Retinho Mete Carvalho Aqui Esses Russares Aqui Tem como matar Esses Fuzileiros Aqui Eu acho Enemy General Kill Beleza Vamos mandar Os nossos Generais Agora Aqui Pra eles Lutarem Lá Contra Os caras Atira Aqui Atira Aqui Também Os caras Tão Vindo Pra cá Muito Loco Vamos Lá Aê Conseguimos Cara Não acredito Nisso GG Easy Heroica Não há Chuva Que nos Atrapalhe GG Olha isso Um Exército De Guerrilla Eu vou Ocupar Pacificamente Porque É uma Cidade Que tá Longe Do Inimigo Porém Eu pensei Em Lutear A Cidade Acho Que eu Não vou Lutear É Claro Mas Definitivamente Seria Bom Tacar Fogo Em Tudo Matar Tudo Eu Acho Que seria Bom Uma Província Militar Aqui Não Seria Não dá Pra Recrutar Nada Que Presta Aqui Cara Eita Minha Tosse Não Dá Nem Pra Fazer Um Unidade Boa Carai Minha Tosse Voltou Do Nada Só Dá Pra Recrutar Guerrilla Aqui Tem Vinhedo É Vinhedo Dá Dinheiro Né Vamos Vamos Esperar O Recrutamento Aqui Do Canhão Vamos Atacar Cordova No Próximo Turno Eu Vou Ter Que Usar Infantaria Porque Cavalo Não Vou Ter Vamos Lá O Padre Vai Lá Para Cima Enquanto Enquanto Isso A Inglaterra E Portugal Vão Fazer Os Movimentos Deles E Eles São Aliados Eu Espero Que Eles Ataquem A França Também O Cara Saqueou Alguma coisa Aqui O Cara Saqueou Porto É um Babaca Eu Não Vou Nem Consertar Vamos Matar Esse Cara Aqui O Cara Foi Ali Saqueou Porto E Voltou É Um Cusão É Gente Cusona Vamos Lutar Com Ele Eu Vou Ter Que Ficar Defendendo Aparentemente Todo Meu Território Desses Caras Até Eu Conseguir Avançar E Juntar Uma Província Na Outra Senão Eu Estou Ferrado Guardia Revolucionaria Si Senhor Cañón Mediano Cañón Mediano Estado Mayor A Orden Si Señor E Vamos Lá Infanteria De Élite Caramba Tem Uma Lombada Aqui Mano Que Eu Não Sei Se Dá Pra A Atirar Com Canhão Tem Uma Lombada Eu Acho Que Até Dá Pra Tentar Vamos Lá Olha Isso Cara Que Bonito Uma Verdadeira Obra De Arte Napoléon Napoléon É Uma Obra De Arte Vamos Vim Aqui Com Nossa Cabaleria Senhor Eu Vou Devagar Com a Cavalaria Não Vou Rápido Não Vamos Vim Rápido Com Infantaria Aqui Pronto Infantaria Vai Rápido Senhor Vamos Puxar Aqui O Canhão Será Que Um Pouquinho Mais Pra Frente Seria Último Acho Que Daqui Vamos Vim Um Pouquinho Mais Pra Frente Canhão Listo Senhor Canhão Listo Senhor Vamos Lá Vou Ficar Bem Aqui No Meio A Área Do General É Boa Vamos Lá General Quem É o General Aqui Ah É o Do Meio Não É O General É o Do Meio Aparentemente Ou O General É Alguma Unidade Com Chapéu Eu Nunca Sei No Napoleão Eu Não Reconheço O Uniforme No Sota Wars Mais Modernos O General Ele Tem Uma Roupa Mais Diferentinha Vamos Lá Ativo Canhão Arma Eu Acho Que Dá Para Acertar Aqui Tenho Quase Certeza Que Vamos ver se os canhões estão prontos para acertar os caras Eu acho que eles vão vir para cima né Eles vão vir para cima e eles vão começar a tomar tiro aqui Vamos ver Vai maluco Pegou Caralho Já rasgou aqui a infantaria dos caras Vamos lá Rapidão Rapidão Já vem para cá Eu já vou atacar aqui com a cavalaria Enquanto os canhões estão rasgando os caras aqui Tiro Se fodeu maluco Não tem chuva aqui Nossa senhora Boa A cavalaria Chegou aqui Já era Mira aqui com o canhão Bonitinho Acabou Já era Maluco Olha lá O cara Boa Dessa animação Do inimigo voar A cavalaria Sumiu do jogo Eita canhão Acho que chega de atirar Pronto Chega Pronto Acabou Ativem as baionetas aqui GG Matamos geral Doido Nem precisa charjar Ganhamos Ganhamos Uma ótima batalha Pronto Acabou aqui Recruiting report Eu vou consertar o porto Porque é barato 40 Eu não recrutei o canhão Ainda que eu queria Vamos voltar pra cá Com o nosso exército Pra Valência Os caras estão atacando Toda hora Olha isso aqui Isso aqui é sacanagem Eu tenho que dizer Eu tava prestes a ir embora Com o meu exército Apareceu um cuzão Aqui Cara Isso é sacanagem Demais Eu vou ter que atacar Esse cara Não vou poder ir embora Mina de ouro Isso dá muita grana Não dá Eu vou começar A desenvolver Essa região aqui Eu vou ter que atacar Aquele maluco ali Quando terminar O recrutamento Do navio aqui Eu trago ele cá Pra cima Pra gente pegar Uma rota comercial Aqui da América do Norte Mas por enquanto Eu não tenho muito O que fazer não Vamos atacar Esse merda aqui Eu não vou conseguir Tomar Córdoba O cara não me deixa Vamos lá Devagar Angar Filha da puta Ele tem canhão Infantaria Ele é bem fortinho Eu tenho que admitir Meu nobre Vamos lá Olha o que temos aqui Será que eles vão Passar pelo rio? Será que eles vão Tentar tomar a cidade Aqui? Eu acho que eles vão Tentar tomar o rio Não seria inteligente Da parte deles Sentar fazer isso E nós temos A cidade A nossa vantagem Aqui né Eu não vou lutar Na cidade Eu acho que não tem Necessidade de fazer isso Vamos colocar os canhões Em uma montanha Será que os canhões Acertam aqui? Ou tem uma lombada Ah o canhão não vem Cara Seria do cacete Não seria? Vamos tentar Os mulçares Eles vão ficar aqui Eu acho que eu não vou Nem precisar do reforço Eu tô aqui pensando Eu acho que eu vou usar A cavalaria Pra defender os canhões Se eles vierem pelo lado Coisa que eu acho que Não vai acontecer Vamos lá Dá pra colocar os canhões Aqui Maluco Vamos lá Vamos vir pra cá Tem um reforço Vindo aqui Esses caçadores Eu vou mandar pro outro lado Pra eles darem tiro lá Os caras tão armando O canhão já aqui Aí ferrou Aí eu vou tomar tiro já Rápido Nossa senhora Acertei pros meus amiguinhos Que já matou Vamos pra cá Vem pra cá general Se a gente não fizer Tudo direito A gente tá É fudido Nossa senhora Cacete O cara levantou ainda Maluco O cara tomou Três tiros de canhão Na cara E levantou Vamos atravessar O rio aqui Estado ao maior Sim senhor Esses caras Vindo aqui É Eles vão chegar Uma cavalaria Vai chegar Caramba Não dá pra passar Pela água não Tá de sacanagem Comigo Tá então Fiquem aqui Tomando tiro Então um pouquinho Ah mano Não dá pra passar Pela água não galera Ah dá sim Ah não Eles vêm pra cá Quando a gente Tenta passar pela água Eles vêm pra cá Que seria O caminho certo Aqui Por que que esses caras Aqui não estão Indo pra cá Rápido Não tem como Caramba Só tem um pedacinho De terra aqui Pra passar É por isso Que o inimigo Não atacou Vamos vir aqui Rápido Meu amigo Que demora Pra andar Hein canhão Vamos pra cá Dificuldade de andar Canhãozinho Caralho Tô tomando tiro Aqui velho Eu passei no range Dos caras Aqui Eu sou um imbecil Ah porra Perdi minha cavalaria De besteira Aqui cara Eu passei no range Dos caras Sem querer Velho Vou colocar os canhões Aqui em cima E rezar Pra eles acertarem Os inimigos Daquele lado lá É a nossa única Salvação Esses canhões Aqui Vai pra lá Tira esses cavalo Tira daqui Tira daqui Tira daqui Vamos lá Vamos dar tiro aqui Vamos vir aqui Vamos vir aqui Vamos vir aqui Agora os canhões Estão atirando aqui Ou não estão atirando Ninguém Eu acho que agora Dá pra atirar Não dá Dá ou não dá Cara Ah mano Não acerta galera Eu acho que eu botei Um ângulo ruim Os canhões Aqui Tá de sacanagem Agora já era Vou vir pra cá Reto O general O general vai morrer Aqui ó O general inimigo Vai morrer Charjou a gente Aqui Morreu Charja Vamos deixar os caras Com a cavalaria Acabar com eles Vamos pegar aqui Agora o canhão Tá pegando aqui Deu certo Deu certo Vamos lá Vamos lá Vamos atirar aqui Destruímos A bala de canhão Que caiu na parede Voando torta aqui Ah a bala de canhão Tá voando torta Porque ela tá batendo Aqui ó No terreno Ela tá dando bounce Ali né Não peraí Atira Esses cavalos aqui A gente usa pra depois Guarda eles Já era doido Você tá cercado Já era Alguns tiros de canhão Não tão chegando No inimigo Eu não sei se eu atiro Vou atirar o Fire and Advance Pronto O Fire and Advance A gente Tá um tiro e anda Mas o cara já fugiu GG Caramba Que batalha foda Perdi meus cavalos Tudo por burrice No começo Vamos continuar aqui E vamos matar o cara Que sobrou aqui Vamos lá cavalo Mata tudo aqui cavalo Eu quero avançar Mas o jogo não deixa Jogo troll Acho que tá bom né Matamos o cara aqui Acabou a luta Essa batalha foi Cagada minha Ainda bem que eu lutei ela Direitinho no final Senão tava ferrado Beleza Eu não perdi a cavalaria Ela tá viva O que? Ah eu ganhei Eu pensei que o meu general Tivesse morrido Por algum motivo Eu achei que eu fosse azul Beleza Consegui Vamos entrar dentro da cidade Não dá pra entrar Vamos pegar esses caras aqui Pronto Deixa eu ver Agora eu tenho um exército decente Agora eu tenho dois casadores Deixa eu ver Eu não vou ficar recrutando infantaria Pra poder avançar Se o jogo quiser tacar tudo que ele tem em mim Ele que tá aqui Eu vou começar a ganhar dinheiro Quando eu pegar a rota comercial De lá de cima Essa rota aqui de baixo Que é a rota Do norte do Mediterrâneo Não é muito boa Ela tá muito Muito difícil Pra eu proteger Aqui tem Inglaterra Que capturou Coimbra Aqui tem Portugal Aqui do lado Eu tô perto De me proteger Aqui Talvez os franceses Vão ter vantagem Mas eu tenho um navio Que eu vou recrutar aqui E eu posso fazer Mais navios de batalha Depois Vamos passar o turno Deixa eu ver um negócio Aqui na pesquisa Sete turnos Ok Parece que Portugal Tá movendo os padres Agora né A França recuou ali Haha Trouxa Recuaram de cor Maluco Tem mais um cara Vindo aqui Nossa Pera aí Um gigantesco exército Eu não vou me render não Vamos vir aqui Caramba Eu vou perder Galera Eu vou perder Ah O navio tá pronto aqui Eu vou perder Essa batalha aqui Será que eu ganho? Nossa Dá pra ganhar Eles tem Granadir Que são fortes pra cacete Canhão Eles tem Draguns Cuzileiro Cara Salva Antes de morrer Vamos lá Se eu derrotar Essa força aqui Caramba Eu poderia ter desistido Mas agora já era Vou ter que ir Vou ter que lutar Os civis armados São ótimos Mas os caras Caramba Caramba O dragun deles Vai dar trabalho Mas a gente consegue matar Vamos lá E vamos lá Coloquei todo mundo No prédio aqui Tem uns soldados aqui Na casa Meio que protegendo Não sei se vai ser fácil O meu objetivo É ir com esses cavalos Aqui pra lá E pegar os canhões Dos caras Vamos vir aqui Colocar umas estacas Aqui na frente Com os nossos caçadores Porque eu não sei Por onde que os draguns Vão atacar Se eles vão vir Pela estrada Se eles vão vir Ai canhão Eu tenho que destruir Esses canhões Cara Tem dois canhões Lá Um aqui Um aqui Um aqui Se eu destruir os canhões E matar o dragun Eu acho que eu consigo Fazer alguma coisa Vamos lá Vamos se mover rápido Aqui Será que eu consigo usar O general aqui O líder da guerrilha Nem que eu tenha Que sacrificar o cara Vamos lá Ele tem arma de fogo Então eu acho que ele pode Atirar no dragun Bota estaca aqui no chão Vamos encher de estaca De madeira isso aqui Vamos lá Nossa senhora Tá pegando na casa Beleza Enchemos de estaca De madeira aqui Infanteria A la ordem Luz Formation Solto aqui Recua pra cá Fica protegido Aqui atrás Esse cara aqui Ele tem um mosquete Esse líder de guerrilha Ele não é Um cavaleiro comum Então eu acho que eu posso Usar ele pra Atacar os caras Atacar os caras Na crocô de laje Aqui Olha aqui Está chovendo Mano Agora que eu vi Galera Aí é sacanagem Não é Os caras Os caras Vão vir aqui Vão vir aqui Vão vir aqui Ah Os caras Estão vindo Eles estão vindo E eles vêm e voltam Vêm e voltam É engraçado É engraçado O que está acontecendo aqui Escarabuzadores Agora mesmo Vão vir aqui Vão vir aqui Vão vir aqui Vamos atacar os dois canhões Aqui Ataca o canhão Que esse cara aqui Ataca o canhão Que esse cara aqui Vão vir aqui Com o nosso Escarabuzador Aqui Beleza Destruímos os dois canhões Consegui Conseguimos segurar Aqui os canhões Agora a gente usa Esse general aqui Para matar O dragão Olha o cara Voltando aqui Boa Acabamos o canhão aqui Pronto Vem para cá os dois Agora eu tenho Um general E dois cavalos Atrás dos caras Isso dá para usar Como vantagem Aquilo de antes Não era uma vantagem Isso aqui é Vamos ficar esperando Aqui Se eles vierem Por aqui A gente cerca eles Cara Vou fazer o seguinte Vem para cá Sai de dentro da casa Como é que sai Vamos vir para cá Com a cavalaria Aqui Vamos ir para cima Desses Chassers Aqui Os Chassers São fraquíssimos Os Chassers Dá para matar A cavalaria inimiga Vem para cá Vamos matar Quem sobrou Né Vocês não vão sair Daqui de dentro Não Cara Como é que sai Daqui de dentro Caramba Como é que sai Daqui Agora eles estão Saindo Porra Eu tinha Eu tinha me esquecido Como é que sai Beleza Pegamos o Chassers Aqui dele Já era Vamos matar Esses Chassers Aqui Esses Chassers São similares Aos caçadores Eles ficam tirando De longe Eles ficam Escondidos E dando tiro Na gente Já era Aqui Já era Aqui Acabamos Com os canhos Caramba Não acredito Dá para ganhar Isso aqui E a gente Está jogando No Very Hard Beleza Matamos Os Chassers Aqui Já era Estado maior Senhora Aqui Esse cavalo Aqui Está vindo Para cá Eu acho Que dá Para matar Esse maluco Aqui Se ele Vier para cima Ele morre Esse dragão Os demais Não morrem Não Fica aqui Você Vem você Vem você Para cá No meio Das casas No meio Delas casitas Vem todo mundo Para cá Pronto Esse barulhão É o barulho Da porta Abrindo Se eu não me engano Bom Aqui Deu certo Nós pegamos O cara Pelo lado Aqui E destruímos Ele aqui Será que Por trás Seria melhor Do que Tentar pegar Eles Pelo lado Aqui Está virando Para cá Agora Vou tentar Matar Esses dragões Aqui Galera Se eu Matar Esses dragões Aqui Eu consigo Acabar Com eles Eles Viraram Para cá Viraram Para cá Beleza Essa Infantaria Aqui Esse Granadeiro Esses Fuzileiros Eles Destroem A gente Esqueçam Qualquer Chance De ganhar Essa Batalha Deixa eu Pegar Esses Caçadores Aqui Deixa eu Pegar Esses Caras Aqui Deixa eu Ver Aqui Vamos Para cá Vamos Começar Com os Caçadores Aqui Tentar Tirar A vida Dos Malucos Aqui Olha Estão de Costa Não Estão Estão Não é Meio burro Ficar de Costa Aqui Ó Já Estão Tomando Tiro Dos Caçadores Aqui Atira aqui. Estão tomando snipada dos caras. Acho que é bom vir pra cá, ó. Vamos vir pra cá devagar. Eu tô com medo de vir atacar esse maluco aqui e morrer. Eles podem usar a formação de quadrado em mim. Square formation, né? Vem pra cá. Vem pra cá. Ó. Estão tomando tiro aqui. Já era. Atira no dragão. Atira, maluco! Ah! O cara recuou, porra. Então se o cara recuou, vem pra cá. Porra, dragão. Vamos atirar aqui. Vamos ver se a gente mata a cavalaria. A cavalaria chegou no range dos caras aqui. Já era, doido. Acabou que a gente cercou os caras sem querer aqui. Independente do lugar que esses caras vierem, eles estão ferrados aqui. Atira aqui. Por que que vocês não estão atirando, cara? Por que que vocês não estão atirando, cara? O terreno é meio bugado, né? Os caras não atiram. Ah, ferrou. Pegou a gente aqui. Ah, já era aqui. Aqui já era. Eu tenho o que fazer. Eu acho que eu posso ativar a baioneta aqui. E vim pra cima desses caras aqui. Olha isso aqui, cara. O cara vai vim pra cima. Os caras estão atirando, senhor. Porra! Me doar. Pum! Vamos atirar aqui. Na cavalaria inimiga. Não mata, cara. Não adianta. A nossa infantaria é porca. Ela não mata ninguém, não, cara. Nossa infantaria é morrida. Nossa cavalaria fugiu. Ah, tá de sacanagem comigo, cara. Não deu pra matar os fuzileiros ali, não, cara. Foi bem como eu tinha dito. Olha isso aqui. Os dragões estão quase mortos. Morreu bastante dragão. Eles vão tentar vir pra cima de mim agora. Eu acho que eu consigo dar uns tiros aqui. Vamos ver. Vamos ver se vai acertar. Em cima da colina, meu irmão. Mira. Pronto. Eles estão vindo pra cima. Corre, 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 corre. 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 Ah, parou. O cara não... Corre, filha da puta. Os caras em cima da colina. Corre, cara. Corre, cara. Corre, cara. Corre, cara. Vamos atirar aqui. A gente está numa posição boa de matar o cara aqui. Atira. Pelo amor de Deus, atira. Caralho. O seu general já foi morto. Ah, nosso general morreu. Já é aqui. Caralho, o dragão não morre, velho. Os dragões não morrem de jeito nenhum, cara. Acho que o problema não é nem a questão da morte, é ele ser rápido. Ó, filha da puta, você é muito rápido. Vamos vir pra cá. Eu acho que aqui a gente ganha a troca aqui com esses caras aqui. Ah lá, tá morrendo todo mundo aqui, galera. Eles não estão aguentando a troca de tiro aqui. Aqui já era. O foda é a chuva, né? A chuva tá ferrando a gente aqui. Ah, deixa eu ver. Eu acho que esse cara aqui, ó, tem que vir pra cá. E esse cara pra cá, porque eu não vou conseguir trocar tiro ali, não. Vamos lá, meus casadores. Mata os caras tão de lado, mano. Eles nem pra se posicionar direito. Pronto, vai morrer tudo aqui. Agora eles vão tomar aquela saraivada bonita aqui. Vira, porra! Aê! Vai tomar. Atirei, cacete. Ah, recuaram. Botamos um pra recuar aqui. Ótimo. Ó, o dragão ficou lá embaixo. Puto. Ah, deixa eu ver aqui. Esse general aqui vai ficar de boa aqui. Não corre não, cara. Fica de boa aqui, maluco. Caçador, não vai pra lá, não. Alguém vai me atacar ou vocês vão ficar olhando? Eu acho que eles vão ficar olhando, né? O problema com a infantaria é que os caras ficam olhando mesmo. Deixa eu ver. Granadeiro. Sexto redimento. Olha. Vem pro lado aqui. Vem vocês pro lado aqui. Enquanto vocês ficam aqui. Vamos fazer uma linha grande aqui. Acho que a melhor coisa que a gente faz é uma linha grande aqui. Aquele dragão não vai vir pra cima. Eu tenho a teoria de que ele vai ficar preso lá lá. Longe da batalha pra sempre. Eu até botei as estacas aqui porque eu achei que ele fosse vir. Mas o viado não vem, não. Ele fica preso lá. Tá. Tá bom. Aqui os caras estão... Vamos ficar no max range aqui? Vamos dar uma corrida aqui. Na árvore a gente tem proteção, eu acho. Vamos avançar um pouquinho aqui. Pronto. Avança um pouco aqui. Avança devagar aqui. Caramba, saímos do range aqui. Vamos voltar. Vai, 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 vai. Pronto. O foda é que eu vou tomar tiro de todos os lados aqui, né? Vamos lá, vamos atirar aqui. A troca de tiro tá boa, mas não vai rolar. Eu só preciso botar o granadeiro pra morrer aqui. Vamos lá. Vamos secar esse granadeiro aqui e meio que flanquear ele. Todos vocês atirem aqui. Todos vocês atirem aqui. Nossa, tá morrendo tudo aqui, galera. De 80 foi pra 69 rápido. No que morrer aqui, a gente vem pra cá pra frente. Beleza, agora sim. Agora tá morrendo aqui. Agora os granadeiros tão tudo morrendo aqui. Agora vai morrer tudo aqui. Eu só preciso atirar nos caras e acabar com eles antes dos granadeiros voltarem aqui. Vamos ver se eles conseguem dar uma saraivada boa aqui. Acho que com essa chuva não vai rolar, né? Os caras tudo fortes ali por causa da chuva. Ó, ó, aqui. Corre, 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 faltaria. Corre, maluco. Cara, doidaço aqui. Vamos vir aqui. Ó o cara correndo aqui atrás da gente, mano. Maluco. Pronto, vamos botar pra correr aqui. Acabou. Aqui já era. Cercando todo mundo. Caramba, não acredito nisso. Tô livre pra cá. Aqui acabou, não acabou? Ih, acabou a munição. Acabou a munição do cara. Esses caras vão tomar charge aqui, já era. Vamos chargear aqui também. Ó, o cara tá fugindo lá, não volta mais, né? Aí é complicado, né? Aí é complicado, né? Complicado, esse cara foge. Vamos atirar nos maluco aqui. Ó, o cara pisando, ó. Cacete. Aqui acabou a munição também, né? Vocês estão indo pra onde, cara? Estão fugindo pra onde, meu nobre? Vamos chargear o general deles aqui. Vamos ver. Se o general morrer, a gente vinga... Bicho, o que que tá acontecendo? Tá acabando a munição de todo mundo. Eu acho que acabou a minha, acabou a deles, acabou a munição de todo mundo aqui. Vamos lá. Tem uns caras que não vão voltar mais aqui, né? Eu acho que acabou a munição de todo mundo aqui, cara. Como acabou a munição de... Olha lá, que filha da puta. O Dragun tá voltando, galera. O Dragun tá voltando. E agora... Olha essa merda, cara. Vamos vir aqui, devagar. Vamos lá. Caramba, um monte de civis, fazendeiro, botou geral pra correr. Será que eles vão fugir? Ou eles estão indo pro canto do mapa? Eu nunca entendo a IA. Eu acho que ela tá indo só pro cantão do mapa. Não vai fugir, não. Ou vai... Nossa, eu não acredito. Fugiu! Uma vitória gloriosa, hein? Caramba! Não, 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 não. Ganhamos, maluco. Close victory. O cara fugiu. Que covarde. Um bando de fazendeiros expulsou o maluco. Urra! Urra! Ah lá, ganhamos. Botamos o cara pra correr. Eu só não sei se tem como defender essa cidade aqui. Deixa eu vir aqui. Mano, meu exército é esse aqui pequenininho. Ah, eu perdi um general, né? Caramba! Vamos fazer o seguinte. Ah, esses caras não tem como ganhar, não. Só se tiver... Eu acho que nem infraestrutura dá pra fazer algo aqui, cara. Vamos recrutar uma milícia aqui, pedido da província. Vamos fazer... Eu não vou fazer estrada. Se eu desenvolver estrada, eu vou me prejudicar. Mercado? Pra que que eu faria isso aqui? Será que eu deveria destruir isso aqui e fazer outro prédio? Vamos fazer barraca. Não. Ah, esse aqui é melhor. Esse aqui é de recrutamento. Caramba, cara. Esse aqui vai levar dois tu... Vamos recrutar mais aqui. Ele atacou e perdeu feio. Agora não tem mais cavalaria, né? Cavalaria é um problema. Sem a cavalaria, como é que a gente vai destruir os caras? Listo e à espera de órdenes. Deixa eu vir aqui. Army. O que que eu tô recrutando? É canhão, né? Eu não vou recrutar unidade ruim. Vou esperar pra conseguir recrutar. Ué. Ah, eu tenho três de três caçadores. Eu não posso recrutar mais um. Estranho. Tá, então eu vou recrutar mais um russar. Ok. Deixa eu vir aqui. Infrastructure. Vou fazer barraca aqui. Justamente pra essa região ficar mais desenvolvida. Vamos fazer um seminário aqui. Pra fazer tecnologia rapidinho. Um dry dock me permite recrutar navio. Mas eu não quero fazer isso aqui. Aqui nesse lado eu não quero. Vamos vir aqui. Navy. Vem pra cá. Vamos vir pra cá pra essa região. Aqui já tem um supply forte. Que é pra recrutar navios. Ah, mas eu não preciso disso agora. Ó, tem mais um exército francês aqui, mano. Os caras são nojentos, cara. Esses franceses são no... Eu preciso tomar Córdoba. Se eu não tomar Córdoba bem rápido, eu vou ter problemas, ó. Um exército merda. Eles têm um exército fraco aqui. Deixa eu ver que eu posso recrutar aqui, que vai ajudar bastante. Eu tenho fuzileiros, eu tenho guerrilla, eu tenho canhões, cavalos. Deixa eu ver... Talvez mais um cavalo. Talvez mais um canhão. Vamos recrutar mais um fuzileiro e mais um cavalo. É a única coisa que vai me ajudar aqui. Córdoba tem que cair em um turno só. Eles têm fuzileiro também. Será que eles vão me atacar? Olha isso aqui. Vamos sabotar essa cidade regional aqui com o meu padre. Deixa eu ver se eu tenho como matar alguém aqui. Acho que não tem nenhum... Deixa eu ver o que eles possuem aqui com o meu agente. Harass Army. Ah lá, sabotamos o exército. Entramos no exército, né? Aqui tem fuzileiro. Aqui tem fuzileiro também, mas eles não têm canhão. A cidade vai ser minha. Caramba, hein? Córdoba será minha. Vamos lá, vamos passar. Os exércitos da Grã-Bretanha estão muito quietinhos. Não estão fazendo nada, não estão atacando. Eu preciso que eles ataquem. Caramba, não para de vir, inimigo! Eles saquearam lá em cima. O que eu preciso fazer aqui na missão aqui? Conseguir uma parada... Garanta... Capturar Madrid. Me dá fuzileiro e Light Infantry. Tá, mas agora não vai rolar. Agora não vai rolar. Espera aí. Eu vou capturar Madrid, mas não vai rolar agora. Vamos vir aqui com os meus barquinhos. Aqui é navio português. Ótimo. Vamos vir para cá. Sobe aqui um pouquinho. Tem como vir mais? Não. Depois a gente vê isso aqui. Olha esse cara aqui, mano. É sempre um filho da mãe, cara. Ele chega aqui no próximo turno, cara. Eu não vou conseguir atacar a Córdoba. Maluco! Deixa eu ver. Ahn... Que merda, cara. Vou ter que esperar mais um turno para atacar a Córdoba. Deixa eu ver. Eu acho que eu não preciso esperar, não. Porque esse cara vai chegar ali e vai demorar. Esse cara vai chegar e vai fazer o cerco dele. Eu vou ter umas unidades aqui preparadas, eu acho. Eu tenho quase certeza que ele não vai conseguir fazer nada. Vamos fazer o negócio de equitário aqui. Que reduz o custo de cavalo na região. Não vou fazer navio mercante agora. Tem mais um inimigo aqui. Pô, mas é muito burro, né? Olha esse aqui. É um idiota, né? Você vai morrer, cara. Auto resolver. Pronto, morreu, trouxa. Ganhei um traço bom com o general aqui. Essa cidade aqui, eu até tenho como tomar ela, mas eu não vou tentar agora, porque eu estou fraco. Talvez eu devesse tentar depois. Depois que eu construí os negócios aqui. Riqueza da região. Deixa eu ver. Vou ter que recrutar um fuzileiro aqui, cara. Pra gente poder ter vantagem em alguma coisa. Os caras saquearam aqui, mano. Quebraram aqui. Saquearam aqui a região de Pamplona. Não tem muito o que fazer aqui, não. Vamos ficar aqui dentro mesmo. Quando isso aqui virar um cantonment, a gente vai poder recrutar unidades melhores aqui. Talvez eu ataque essa cidade aqui. Não sei. Vamos ver. Tem que esperar. Bom. Vamos dar um save maroto aqui. Será que o agente tem que sair aqui? Sabotage. Building. Não, não vou sabotar isso, não. Arras. Pronto. Prejudicamos o exército inimigo. Sai daqui. Sai daqui, meu agente. Vamos atacar o cara que está fora da cidade. E o cara de dentro vai ter que ajudar ele. Beleza. Tudo fraco. A gente não pode dar mole, é claro. Vamos salvar. Antes da merda. Se a gente vencer isso aqui, fácil. A gente só precisa atacar o assentamento. E vamos lá. Vamos vir cá para frente. Estão vindo uns reforços inimigos aqui. Mas eu acho que eu consigo acabar com eles. Vamos vir aqui com o nosso general. Eu não vou entrar na cidade. Eu vou cercar a cidade. Lutar na cidade é burrice. A gente vai se ferrar se a gente tentar entrar na cidade. Vamos vir aqui. Eles têm uns Chessera a cavalo aqui. Mas a gente consegue acabar com eles aqui. Vamos lá, devagarzinho. Agora os canhões estão em cima de um lugar bom. E dá para acertar os caras. De um jeito fácil aqui. E não está chovendo. Eu acho que os inimigos estão no range, não estão? Foda é acertar. Mas estão no range. Eu acho que os inimigos estão em cima de um lugar bom. Fica aqui. Eu vou ter que entrar na cidade com esse maluco aqui. Eu vou me atingir. Devagar aqui. Vamos lá. Nossa Senhora. Já estamos no alcance dos fuzis. Já está no alcance dos fuzis aqui. Vai tomar. Vou mirar aqui com os canhões. Eu vou vir aqui com os cavalos aqui. Vai dar certo. Nossa Senhora. Já era aqui, meu amigo. Nossa Senhora. O general está no ataque. Esse cara aqui já era. Esse cara aqui não vai mais conseguir... Conseguir charjar aqui. Beleza. O general inimigo já está morto aqui. Vamos para cá. Aqui a gente já acabou com os caras aqui. Já era. É isso que acontece quando a cavalaria tenta charjar errado, galera. Ela só se fode. Vamos vir para cá. Vamos vir para cá. Atira aqui. Atira aqui. Atira aqui. Pronto. Traçalho aqui. Acabou. Vamos vir para cá. Sai da frente com a cavalaria. Vamos matar esse regimento aqui. Beleza. Perdeu um pouquíssimo a gente aqui. Mira aqui com os canhões. Aqui acabou para eles. Olha o cara todo. Os franceses morrendo. Ah, isso aqui é muito bom. Vamos vir aqui. Pega aqui. Pega aqui. Charge aqui com os popatós aqui. Pronto. Acabou aqui. Nas costas. Já era. GG. GG, man. Eu vou continuar. Matar. Matar o pessoal aqui. Desativar o canhão aqui. Conseguimos. Acabamos com o cara. Olha o cara voltando aqui. Olha o maluco voltando. GG. Acabamos com o maluco aqui. Vamos vir aqui destruir todo mundo. Todo mundo, 36. Destrói todo mundo. Pronto. Fugiu, né, meu amigo? Fugiu, né? Eu não preciso lutar isso aqui. Eu acho que eu posso auto-resolver. GG. É ótimo. É nossa. Pronto. Tomamos Córdoba. Ótimo. Caramba, galera. Que começo emocionante, maluco. Cacete. Vou dizer pra vocês aqui. Esse exército aqui vai chegar aqui. A gente vai voltar. Mas maluco. Que início foda esse aqui. Esse foi Napoleão. Guerras peninsulares. Jogando com a Espanha. Esse foi nosso primeiro episódio. Eu acredito que não será um de muitos. Eu acho que não vai ser tão difícil zerar essa campanha. Vejo vocês no próximo episódio. E comentem, curtam, compartilhem. E tchau.